E após cinco meses fechado, o Parque Aquático da Cidade da Criança de Presidente Prudente será reaberto ao público no próximo dia 4 de novembro. O anúncio foi feito ontem pela Prefeitura, mas os usuários irão pagar mais caro pelos ingressos. O reajuste ficou acima de 40%. Agora o valor das entradas passa de R$ 35 para R$ 50. E vale lembrar que crianças, idosos e professores pagam valores diferenciados. O Poder Executivo alega que o preço anterior era promocional e estava em vigor havia dois anos. O complexo é administrado pelo Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista. Durante a alta temporada, o parque vai funcionar de quarta-feira a domingo, das nove da manhã às cinco horas da tarde.